A maior parte dos criadouros do mosquito da dengue está, sabe onde? No lixo doméstico. Antes o vilão era aquele pratinho que fica ali embaixo dos vasos de planta. Agora, a gente já sabe, de acordo com os próprios agentes, inclusive, né? Que está lá no lixo doméstico. Muitas vezes aquele lixo que ainda está dentro da casa, que com essa chuva acumula água, ou que está na porta, né? Que fica muitas vezes esperando dias para ser recolhido. Na Yara Moura, a gente tem que ficar atento com isso. Então, o que fazer, minha amiga? Muito atento, né, Manu? Até porque, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, só no ano passado foram mais de 64 mil casos de dengue aqui no estado. Muitos casos aí de dengue, a gente sabe que a dengue, ela pode levar, inclusive, à morte. Por isso que a gente tem que redobrar os cuidados, tanto para a gente, quanto para o vizinho, né? Para quem está ali do nosso lado. Eu vou conversar agora com o Murilo Reis, que é diretor de Vigilância em Zoonoses da Secretaria aqui de Goiânia, que ele vai explicar um pouquinho para a gente esse dado, né, assustador, e como que a população pode contribuir no combate ao mosquito que transmite a dengue. Primeiro, né, às vezes a gente acha que o lixo ali está inofensivo, armazenou, às vezes chove, aí aquela chuva acumulada no lixo já pode ser um criador do mosquito. É mais ou menos isso que acontece? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Manuela. Exatamente. A característica biológica do mosquito é que entre sete dias a dez dias ele já consegue, né, fazer a sua proliferação. Então, é um espaço muito curto e com esse levantamento rápido de índice de infestação, feito por os agentes. A cada ciclo de visita é feito esse levantamento e constatou-se, né, que o lixo é o principal reservatório de criadouros desse mosquito. Então, a gente reforça aí que a população, né, está atenta a manter o seu lixo doméstico, né, ali de forma que não pegue chuva e também saber, né, se informar o dia que esse caminhão, essa coleta passa, para não ficar muitos dias ali na rua, né, que vai favorecer essa proliferação. Para a gente entender melhor e até mesmo para quem está assistindo a gente lá, dá uma olhadinha para ver se esse lixo está bem armazenado. Como que é esse armazenamento que acaba trazendo, né, acaba fazendo com que ali vire um criador? É também característica do mosquito de Egipte, ele se fazer a sua ovoposição em pequenas quantidades de água. Então, uma tampinha de garrafa, qualquer acúmulo, por menor que seja de água, ele consegue ali fazer a sua ovoposição, ele tem preferência para esse tipo de criador. Por isso, a gente encontra, né, dentro dos lixos, essa grande quantidade que chega a mais de 50% dos criadores encontrados pelos agentes de combate de endemias nesse levantamento de índices. Então, aí a gente ressalta a importância da população fazer o papel. Apesar de Goiânia atingir, não acompanhar esse número crescente de número de casos de dengue do resto do Brasil, o Brasil cresce entre 17% e 20% esse número de casos de dengue. Goiânia vem diminuindo esse número, né, devido ao trabalho dos agentes de combate de endemias. Então, tivemos um concurso esse ano, onde foi chamado mais de 200 agentes, e a gente vem intensificando essa ação e, principalmente, levando informação e educação para a população, orientando, principalmente agora, com esses números, em relação ao seu armazenamento do lixo. Pois é. E aí, às vezes, por isso que as secretarias, tanto do município quanto também do estado, elas fazem esse alerta que, para combater o mosquito Aedes aegypti, é preciso um esforço total, tanto do poder público quanto da população, né, superintendente? Exatamente. A secretaria estadual fez esse alerta e todas as secretarias municipais do estado de Goiás executam esse trabalho. Então, a gente sabe que o agente de combate de endemias, ele não está ali para poder punir e está ali para fazer o trabalho da população. Então, haja visto que cada ciclo de visita dura a cada dois meses e o mosquito, em uma semana, ele já consegue ali, em pouca quantidade de água, se reproduzir. Então, fica aí a população fazer o seu trabalho de casa e, principalmente, com esse alerta, fazer esse manejo adequado do seu lixo doméstico. Agora, diretor, como que a população pode denunciar, inclusive, às vezes, aquele vizinho que está com lote sem roçar ou, então, aquela casa que está fechada há muito tempo para aluguel, alguma coisa do tipo. E, às vezes, a gente sabe que ali também vira um criador a piscina, um pneu com água parada. A gente está em época de chuva, então é mais fácil acumular água. Tem em todos os canais da Secretaria Municipal de Saúde, da ouvidoria, o telefone diretamente do Centro Zoonose, 3524-3131, e também um aplicativo voltado só para a denúncia, que chama Goiânia contra o Aedes. Então, nós temos um aplicativo voltado para a denúncia, onde os nossos agentes de combate de demia e fiscalização de coordenação da zoonose vai até o local para fazer essa fiscalização. Tá certo, então. Obrigada, viu, diretor, pelas suas informações. Manu, o combate tem que ser de todos nós, os cuidados também. Como disse o diretor, imagina quando que a gente ia imaginar que a maioria dos criadores estaria aí nos lixos domésticos, né? É que, às vezes, aquele lixo fica ali armazenado, chove, vai acumulando água. E, como disse o diretor, é rápido, a proliferação é muito rápida, vira larva e vai crescendo. Então, assim, é um ciclo rápido para virar o mosquito, que não só transmite a dengue, mas a febre chikungunya, o zika vírus. E a gente sabe que são todas doenças que acabam acarretando sequelas e até prejuízos para a saúde e pode levar até a morte. E a secretaria também reforça para, no primeiro sintoma, ou suspeita de dengue, porque também é uma doença que se confunde com outras, até mesmo com a virose, Manu, tem que procurar uma unidade de saúde e não sair tomando remédio, que a gente sabe que, dependendo do tipo dessa dengue, realmente pode ser prejudicial qualquer tipo de remédio. Então, o primeiro sintoma, já procurar uma unidade de saúde e a gente combater junto com o poder público o mosquito Aedes aegypti. É muito perigoso, inclusive existem alguns tipos de remédios que são proibidos, que apresentam um risco maior à saúde, caso a pessoa esteja com dengue. E essa questão do lixo, que a Nayara disse que o Murilo Reis trouxe, que é muito rápido a proliferação, por quê? Ainda mais nessa época de verão, de calor, que a gente tem a chuva e logo depois tem o sol para esquentar. Ou seja, é aquele ambiente que o mosquito mais gosta, né? Obrigada, Nayara. Agradeço ao Murilo também pela participação. 7h24 da manhã.